Bom, estou aqui com o Arthur, jogador sub-10 da equipe do Lupe Picasso, que hoje conseguiu uma grande vitória 3x0 contra o Fênix aqui pela Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e como é que foi pra conquistar essa vitória. A gente jogou bem, trabalhou bem a bola e a chance que a gente teve de fazer o gol a gente fez. Então você acha que o fundamental pra conseguir essa vitória foi a troca de passes e vocês terem aproveitado aí as finalizações? Sim. Você acha que tem alguma coisa aí pra corrigir pro próximo jogo ou foi um jogo 100% da equipe? Só tem que melhorar a marcação, não deixar nas costas pra não fazer o gol. E da sua atuação, o que achou aí? Ah, achei que foi bom. Vai querer dedicar a vitória aí pra quem? Vou querer dedicar pra minha família, minha avó que sempre me traz em todos os jogos e nos tribos. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigada.